Música Está começando mais um Antenados na Geral aqui na tela da Boas Novas Como sempre agradecendo muito a Deus pela sua presença, audiência, por você existir Um beijo grande para você que participa aqui sempre comigo Hoje vamos falar um pouquinho sobre a proposta social do Evangelho Proposta social do Evangelho Já para começar aqui o programa de hoje quero deixar aqui um poema do pastor meu Pastor Darkson Lira que hoje foi promovido, está na glória já há dois anos foi promovido Mas ele foi um poeta e deixou aqui um poema falando exatamente sobre o Evangelho Social Que é o tema do programa de hoje e eu quero compartilhar com você um pouquinho do que ele escreveu Olha só que bacana Evangelho Social Se visto assim isolado do contexto espiritual, ajuda assim por um lado, mas produz um grande mal Evangelho Espiritual que não toca o social, desencarna a mensagem, foge do grande ideal Não passa de uma miragem, falta vida, é irreal Evangelho cruento como mágica ou sacramento, não traz a sagrada verdade, gera deformidade Não leva a eternidade O Evangelho interesseiro do rico e do embosteiro promove bem financeiro, mas não compra com dinheiro o futuro do herdeiro Evangelho humanista, se centralizado no homem, engana, mata e consome A humano dá renome, mas não promove o nome que está acima de todo nome que é Jesus O Evangelho de verdade envolve o homem completo, torna bem repleto, toca toda a realidade, gera nova criatura, renova toda a estrutura do homem à sociedade Sola a Deus, a glória, olha aí, que poema cristocêntrico, hoje vamos falar um pouquinho sobre Evangelho, proposta social do Evangelho Para participar do programa comigo aqui hoje, convido ele, que é pastor, presidente do Ministério 20 Amados Meus É também conselheiro da mesa diretora da Faculdade de Teologia Wittenberg e do Conselho Consultivo da Sociedade Bíblica do Brasil Chaves Brito, bem-vindo ao Atenados na Geral Eu agradeço mais uma vez, Pablo, a toda a família Atenados, a você, a confiança, né? Depois de um poema desse, quase que a gente pode ir embora, né? Você vai lendo ele em cada... Agora também tem uma expectativa aqui que nós não sejamos promovidos até o final do programa, né? Deixa essa promoção que você falou, gostei da sua expressão, promovido, né? Deixa essa promoção Se essa promoção puder esperar um pouquinho mais Dá para fazer mais a obra de Deus, como o Paulo falou, né? Olha que bacana também estar aqui, meu amigo, participando, que é pastor, bacharel em teologia e direito É conferencista e professor de teologia, Marcos Porto, bem-vindo ao Atenados na Geral Que bom, Pablo, estarmos aqui hoje, é uma honra E podermos discutir esse tema que será com grande relevância para todos nós nessa tarde Para participar também, ele que é pastor, bacharel em teologia, gestor público É professor de teologia, é bacharel em teologia e ética e ciência política Também mais um Marcos aí para completar o nosso time, Marcos Ebenezer, bem-vindo ao Atenados Prazer, Pablo, estar retornando aqui, é sempre bom participar desse programa abençoado E estar contribuindo com todos os ouvintes desses assuntos que são tão relevantes do reino de Deus Para participar comigo também, ele que é pastor da Assembleia de Deus, Lins de Vasconcelo É bacharel em teologia, contador, gestor de empresas, professor de homilética e fundador da Igreja Evangélica do Meier Marcos Tavares, bem-vindo ao Atenados na Geral É um prazer estar aqui, assisto esse programa, é sempre bom aí Sou um admirador seu e do programa também, que tem sempre trazido aí assuntos interessantes e relevantes para a obra de Deus Bem-vindo Marcos, ao Atenados na Geral Vamos lá então, pastores, aqui começar o debate de hoje O Evangelho nos diz no livro de Tiago que a fé sem obras é morta Que se não traduzirmos a nossa fé em ações, esta mesma fé não cumpre o que foi destinada Hoje o Estado não atende de forma eficaz as necessidades do povo E é nesta brecha que a Igreja entra com as obras, com a materialização da fé em relação à necessidade do próximo Hoje vamos falar sobre a proposta social do Evangelho Pastores, uma perguntinha aqui para começar o programa de hoje Como podemos entender a questão social a partir da ótica de Jesus? Porque a gente vê muita crítica em relação a uma obra social da Igreja Ultimamente, muitas pessoas têm julgado a missão integral como uma influência marxista Será que a gente pode, como é que a gente pode entender isso? A vida da Igreja com a obra social É claro que a Igreja não é uma ONG A prioridade da Igreja é a pregação do Evangelho Mas, como o Tiago falou aqui, a fé sem obra é morta Deus quer ser amado no próximo Não tem como eu amar o meu próximo que eu não amar o próximo que eu... Se eu não amo o meu próximo que eu vejo, como é que eu vou amar a Deus que eu não vejo? Então, o Evangelho social faz parte da essência de uma Igreja autêntica, não é, Jarvis? Sim, com certeza Eu creio, eu não vou me ater muito à missão integral Porque aí eu teria talvez uns pontos positivos e pontos construtivos relevantes Eu tenho algumas coisas que eu discordo Mas vamos falar biblicamente Primeiro, claro, não precisamos... O poema foi muito eficaz, né? Por si só, se a gente fosse estudar o poema, ele foi perfeito em relação à ótica, à proposta do Evangelho A nossa principal proposta é a transformação do homem A mudança do homem, o novo nascimento através da mensagem, das boas novas do Evangelho, da cruz de Jesus A gente não pode esquecer essa missão, né? Porque, senão, a gente pode cometer o erro de sermos agentes sociais E esquecermos da missão espiritual da Igreja, né? Que tudo começa no espiritual Agora, quando o Tiago fala, muitos interpretam esse texto errado Porque, assim, a fé sem obras é morta Então, as pessoas se veem a necessidade de fazer obras Com uma forma de trazer respaldo, chancela para a sua fé E, na verdade, eu não faço obras para ser salvo ou para revelar a minha fé Eu faço obras porque sou salvo É impossível alguém nascido de novo É isso que Jesus falou Olha, tive fome e me deixo de comer Tive sede e me deixo de beber É impossível alguém nascido de novo Que realmente tem um encontro genuíno com Jesus Você não se vê mobilizado a fazer algo em prol da comunidade que você está inserido É uma fé autêntica, ela reflete Reflete, é consequência As obras, a gente tem que tomar muito cuidado Como consequência Quando o Tiago fala, a fé sem obras é morta Por quê? Se eu não apresento obras Obviamente, a minha fé está morta Eu não tenho uma chama ardente dentro de mim Eu não faço para ser salvo Eu faço porque sou salvo Eu não amo para ser salvo Eu amo porque sou salvo Sou cansado e nascido de novo Então, eu vejo o papel da Igreja O seu papel social Como um papel necessário Na comunidade que estamos inseridos Porque se a gente está inserido Porque a mesma comunidade Que nós estamos inseridos Que os teólogos observam Os teólogos pregam, ministram É a mesma comunidade Que o sociólogo observa O jornalista investiga Então, os nossos vizinhos estão olhando Então, eu pergunto sempre à Igreja Ao povo da Igreja Que eu respondo por ela Que eu, pela graça, pastorei Eu falo assim, olha Se a nossa Igreja saísse daqui hoje Da comunidade O pessoal sentiria falta Não estou falando dos membros da Igreja Ou dos nossos irmãos evangélicos Que congregam em outras igrejas Estou perguntando ao povo Não evangélico, não cristão Nós somos relevantes Para a comunidade que estamos inseridos? Nós estamos fazendo algo Que agregue valor à nossa comunidade? Algo positivo? Se não, a nossa mensagem de domingo Corre risco de ser enganosa E não convincente Muito boa reflexão A verdade é essa Marcos? O pastor Jarvis Ele falou algo muito, muito interessante Que até mesmo analisando esse texto Passa despercebido por muitos Mas a obra que é falada ali no livro de Tiago É a obra que Deus faz em nós Que Ele começa em nós Porque se Deus primeiro não faz uma obra na nossa vida Não tem como você levar essa obra adiante Por que muitas pessoas não fazem a obra de Deus? Porque elas não permitiram que Deus fizesse uma obra ainda na vida delas É uma atitude que nós precisamos ter Que ela vai gradativamente tomando conta do nosso ser Você é impulsionado a agir Você fica buscando situações onde você possa aplicar a tua fé Porque a obra nada mais é do que a fé em ação Se eu tenho fé, eu tenho que agir por essa fé Eu tenho que ter uma ação em busca por conta dessa fé E quando a gente fala de obra, que obra é essa? É amor, é mansidão, é paz, é domínio próprio É você ter uma atitude positiva em relação ao outro É você olhar para o outro e se enxergar É compaixão Compaixão Não tem como você não falar a respeito de Jesus Quando Ele esteve diante da viúva de Nain Ali Ele não fala de fé daquela viúva Mas fala de íntima compaixão Compaixão é sentir a dor do outro Exatamente Exatamente Tem muita gente que está dentro da igreja enganada Porque ela está dentro da igreja, mas ela não sente a dor do outro Ela não age Muito pelo contrário Muitos quando ouvem e falam que alguém está passando por algum problema Ele foge Ele muda a direção Por quê? Porque Ele ainda não permitiu ainda que o Espírito Santo Realize essa obra na vida dele Maravilha, Marcos? Bom O outro aqui também Eu vou ter que me identificar Esse é o Marcos Marcos Tavares e Marcos Foda Eu vou ter que falar pelo sobrenome Você falou Marcos Eu falei Os três olharam Exatamente Marcos Tavares Uma parceria de Marcos aí para narrar Na ótica de Jesus Quando nós observamos os gestos de Jesus Há uma leitura social nos gestos de Jesus Nós podemos fazer essa leitura Porque Jesus ia ao encontro das necessidades das pessoas Jesus sabia Quando Ele ia fazer a obra do Pai Ele sabia que as pessoas precisavam de comer Precisavam de beber Precisavam ser vestidas Então Jesus ia ao encontro Já sabendo das necessidades das pessoas Então Jesus usava isso Utilizava isso Para alcançar os corações Para quebrar barreiras E aplicar a palavra de Deus Aplicar a salvação Quando nós fazemos a área social E há experiências com isso É uma coisa que mexe muito com você Quando você supra a necessidade de alguém Sabe o que é você ter experiência De você entregar uma bolsa de compra Para uma pessoa Para a gente é uma coisa simples Um arroz, um feijão Mas a pessoa pegar um café Diante de você Levantar para o céu E começar a chorar Aí você não entende Aí você O que está acontecendo? Aí ela te diz Pastor Tem três meses Que eu não sei o que é café Isso para a gente Às vezes é normal Mas para a pessoa A gente vive em um ambiente de ar-condicionado Às vezes para o irmão No social Um milagre para ele É um ventilador O camarada está lá Na casa dele De zinco Alguma coisa Então Jesus ia ao encontro Das necessidades das pessoas Na ótica de Jesus É importante isso Pastor Marcos Porque Eu não creio em uma fé abstrata Essa fé Por isso que eu não me preocupo Com os deuses Negados por Carro Marcos Saramago A Ateia Que é a associação de ateus Esses deuses aí Eu creio em um deus Que se aninha No ventre vazio da mendiga E quando você dá pão Com a fé a ela Ela se alegra embaixo E Deus é adorado nos céus É uma fé social Voltada para o amor ao próximo Essa compaixão A misericórdia Que é misericórdia A corda é o coração E a miséria Expressão de amor É o coração voltado Para a miséria do próximo Isso é evangelho É verdade Em verdade A proposta Máxima Dessa carta É trazer na verdade Uma identidade Funcional Da unidade da igreja Porque ela começa A igreja começa Com um comportamento Social maravilhoso Percebe-se que Tratando-se do livro De atos Que a igreja Começa Com uma preocupação A preocupação Da unidade Ela conduz Um irmão A ajudar o outro Não é um socialismo Se confunde até A um socialismo Mas Uma união Que é promovida Por uma paixão Amorosa Um amor profundo Recebida Dada por Deus Os corações Que Tiago coloca Em verdade Levanta-se uma dúvida Uma questão No critério De uma interrogação Essas coisas precisam Continuar andando Na verdade É uma continuidade Então Se não continuar andando Abre uma separação Uma cisão Entre Entre A prática do evangelho Né E a fé que nós recebemos Porque Se você recebe O evangelho Em sua vida Com toda Com toda Construção Que nós conhecemos Regeneração Transformação De caráter Com todos Os adjetivos Com esse Quinhão de coisas Que nós conhecemos Que são Provinientes Do evangelho Em nós Com certeza Esse comportamento Humano vai mudar Esse homem vai olhar Para alguém Esse homem vai enxergar O outro Esse homem vai perceber Que o outro Tem essa necessidade Mas Nós estamos vivendo Um momento Um tanto complexo Com essa realidade Eu acredito até Que você vai abordar A futuro E até o próprio Cristo fala Da negligência Que é como O pecado A omissão Se torna o pecado Ele falou Me deixe comer Quando senhor Então assim A omissão Ela é um pecado Então uma fé Omissa É uma fé É O cara não tem fé Na verdade Você pode fazer o bem Não faz É Você pode fazer Não faz É pecado Então olha aí O papo está só esquentando Você que está aí gostando Aprendendo Crescendo comigo aqui Vamos com um break Um rápido intervalo Não saia daí não Antenados vai e volta Já Já Estamos de volta Segundo bloco Antenados na geral Você é e sempre será O patrimônio Da Boas Novas Quero incentivar você A participar comigo Porque o programa É seu Então anota aí O telefone Vai passar debaixo Da sua telinha Manda para mim Perguntas Temas Texto Grava vídeo No whatsapp Visita o canal Que temos no youtube Temos uma página No facebook No youtube Os temas são mais diversos Todos Todos que você pensar Tem lá São muitos anos De antenados Tem no facebook Também os recordes Dos melhores momentos E tem instagram também Então segue a gente aí Nas mídias sociais Importante você também Compartilhar Dar um joinha Comentar Porque o antenados Vai ficar aqui de pé Até a volta de Cristo Você pode ser um semeador Dessa obra Faça parte dessa grande obra Que Deus está realizando Você que recebe palavra Que é edificado Aprende Seja grato também Abençoa a gente aí Vai passar a conta Você pode ser um semeador Muito bem pastores Vamos ver aqui A parte teológica De Tiago Porque eu vejo muita gente Confundindo Achando que Paulo E Tiago Tiveram uma controvérsia Conflito Tanto que 500 anos 500 anos De reforma protestante Não tem como não lembrar De Lutero O próprio Lutero Diz que Tiago Era uma carta de palha Ele não considerou A carta de Tiago Eu não sei se é por causa Do judaísmo ali Porque o Lutero É um pouco antissemita Então a gente Não dá para julgar muito Mas assim A carta de Tiago Foi muito polêmica E muitos discutem Em relação a essa coisa Do Paulo Que Paulo diz Que a salvação Não é pelas obras Mas pela fé E Tiago vem falando Que a fé sem obra é morta O que ele quis dizer? Qual é a ótica Dessas duas controvérsias? Será que eles estão falando Da mesma coisa De ótica diferente? Porque às vezes pode ser Que Tiago está falando De uma fé autêntica Que reflete nas obras E Paulo pode estar falando ali Que a salvação Não depende das obras Mas mediante a fé Então assim Não é que ele está negando as obras Mas a salvação Vem pela graça Mediante a fé E aí? Como é que a gente Pode fazer essa controvérsia? Tem controvérsia? Não tem? É ótica diferente? Como é que a gente Pode entender isso aí, Jarvis? Bem, eu vejo Como ótica diferente Eles falam a mesma coisa Perdão, desculpa Eles falam a mesma coisa Talvez dentro de uma análise Que cada um analisa Dentro da sua ótica Mas eu não vejo eles Se contradizendo Porque os dois Estão falando do evangelho E realmente A salvação Não depende de obras A nossa fé Não depende de obras E se a gente analisar Que Tiago Está falando de uma fé genuína Na verdade Eu poderia pegar Tiago E parafrasear Usando também A mesma frase O justo viverá pela fé E essa fé Que o move E o mobiliza A fazer algo Que marque alguém Que saci Como o pastor Marcos Falou A fome de alguém Que faça a diferença Num copo de café Para alguém Então é essa a fé Por exemplo Nós somos salvos Pela fé Nada que nós Possamos fazer Vai ser suficiente Para alcançar a salvação Paulo está aí Não vejo isso Contradizendo Tiago Na verdade Por exemplo A nossa igreja Hoje a nossa sede Está num lugar muito Eu nasci Criei na Nova Vida Tijuca Pastor Martinho Lutero Que me batizou Inclusive Martinho Lutero Que acabou de lançar O livro Sobre a história De Martinho Lutero Escrito por Lutero E não é uma experiência Mediúnica Ele pregou Na minha igreja Quinta-feira Pelos 500 anos da reforma Foi meu pastor Que me batizou E o que acontece A nossa sede Está em auge Nova Iguaçu Sou vizinho lá Da apacentada Pastor Mar Gregório Então assim Somos amigos O que acontece É uma região Se Nova Iguaçu Já é ruim A Austin Sofre uma carência Muito grande E a nossa igreja Dá assistência Muitas vezes com alugueres Jovens que as vezes A gente vê Completo abandono de pais A nossa igreja Tem muitos números De adolescentes jovens Tem alguns que tiveram A primeira experiência Você que é surfista De vir a uma praia Ou um luau Através da nossa igreja Que muitas vezes Fretou um ônibus E os trouxe Para passar uma noite No recreio Na barra Fazer um luau E para alguns Outros não Tem de repente Poder aquisitir Uma condição melhor Mas para alguns Foi a primeira oportunidade Isso fez toda a diferença Na vida deles Há 15 anos atrás Quando eu cheguei lá Jovens que não tinham A mínima expectativa Filhos que não É desmerecedor Por ser isso Mas filhos de empregadas Domésticas Filhos de porteiros E que não tinham A menor expectativa E alguns 10 horas da manhã Estavam soltando pipa Aí eu tinha que falar com eles Olha Eu trabalho numa multinacional Antes Deus ainda não tinha Me chamado a tempo integral No ministério Eu falei Olha Eu trabalho numa multinacional Líder de mercado Vocês vão permitir Que a área de vocês Seja considerada Uma zona Como muitos chamam lá A zona do cocô Desculpe a expressão Chula Não Vocês têm condição De mudar isso Os pais de vocês Deram condições a vocês Trabalhando muitas vezes Já chegando cansado No trabalho Através de um trem Então a gente começou A confrontar Agora soltando pipa 10 horas Você não vai conseguir Hoje Eu tenho um grande número Desses jovens De 15 anos atrás De 10 anos atrás De 12 anos atrás Que eu acompanhei Namoro, noivado, casamento E alguns da cemora de filho E que hoje Eles têm formação superior Estão bem colocados No mercado São grandes mantenedores Da igreja E tem jovens Que a gente Quantas vezes A gente teve que pagar Atendimento psicológico Para ajudar a sair Das crises Que eles tinham vivido Em suas famílias Então é fácil A obra transforma Exato Agora isso é movido Pela fé A fé que nos move De acreditar Que Jesus pode mudar Aquela pessoa Nos leva a fazer ações Não é por méritos Não O que nós fizemos Com ele como igreja Não fez a igreja Alcançar um nível De santidade maior Ou garantir A chancelar Minha salvação De outros líderes Mas era impossível Se nós fôssemos Como o pastor Marcos Falou Realmente transformados E não fôssemos Mercenários do evangelho E tivéssemos Vendo o reino de Deus E não o reino dos homens Seria impossível A gente ver situações Como essa E a gente não se mobilizar Ou chegar para alguns Assim, nós vamos orar agora Você não tem nada Para comer Você está acendendo O seu fogo A sua panela Com lenha E agora nós vamos fazer Uma oração bonita Com uma boa oratória No culto E depois nós falamos Vai com uma fé Não, eu tenho que mobilizar Tenho que tirar do recurso Da igreja E comprar um botijão De gás para eles Não tem outro jeito O cristão quando O necessitado Ele se constrange Você pediu que A obra mesmo É isso que o Jair está falando A obra faz parte Da nossa essência É algo que nos constrange A gente não pode Comparar Cristo com Moisés Porque se a salvação For pelas obras A gente está comparando Cristo com Moisés É faça o que eu falo E aí você será salvo Mas na verdade O evangelho é Veja o que Cristo fez por você Aí sim você será salvo E aí através dessa contemplação Desse constrangimento Dessa relação Aí sim o imite Não para ser salvo Mas como Você vai ser inspirado Como inspiração Como você não consegue viver Sem a prática das obras Diante de um amor absurdo Do pai Revelado em Jesus Só um adendo Desculpa pastor Aí eu entro Eu acho que Paulo e Tiago Eles estão Na mesma opinião Na mesma linha Se eu vejo alguém Vendo situações como essa Nas pessoas Na vida de pessoas Sejam líderes ou não E eles não se mobilizam A fazer nada Eu questiono a fé Dessa pessoa Eu questiono O novo nascimento Dessa pessoa Eu questiono se ele está ali Como mais apenas Porque ele foi um fracassado Na sua vida profissional E está procurando a empresa A igreja Para preencher O seu fracasso profissional E conseguir adeptos A realidade é Desculpa pastor Perdão Imagina Eu conheço jovens Que foram libertos Das drogas Libertos de prisões E eles são assim Apaixonados Pela evangelização De tirar pessoas Do tráfico Pessoas de uma vida De vício Porque quando você está Diante de um viciado A primeira coisa que ele fala É não tem jeito Dessa vida eu não saio mais E ele tem um testemunho Para contar Você sai sim Porque eu saí E se eu saí Você também é capaz Quando eu sei E eu creio Que a obra que Deus fez Na minha vida Foi uma obra genuína Uma obra verdadeiramente Pura Eu acredito Que o próximo Também possa mudar Então é a fé Que me leva a agir A fé genuína É o que Tiago fala É a fé que não me deixa paralisado Eu tenho que agir Eu não me conformo Em estar como estou Eu preciso promover O evangelho Eu preciso falar Do amor de Deus Aqueles que de maneira errada Acabam trabalhando Pablos e pastores aqui Achando que tem que ter obras Para ser salvo Isso esbarra no galardão Antigamente as pessoas Quando eram crianças As pessoas falavam Que no céu Tinha gente que ia andar Com coroas Com mais brilhantes E com pedrinhas maiores Do que as outras Falei gente Qual é a força Não exatamente As pessoas acabavam Fantasiando uma coisa Que não tinha nada A ver com a outra Não Eu tenho que trabalhar Eu tenho que estar na obra Eu tenho que cantar Num grupo Eu tenho que fazer parte De um departamento Eu tenho que fazer Porque se eu não estiver trabalhando Você não está trabalhando Mas no departamento Tem aquela ameaça Senão Deus vai cobrar Exatamente Olha o leito Exatamente Eu não tenho dúvida Que o pastor Marcos Porto Também acompanhou muito Dessa transição Porque por conta Dessa limitação A acesso de conhecimento Fez-se muita coisa errada Em nome da fé E cumprindo obras Que na verdade Não eram obras de Deus Mas eram obras De mero movimento humano Paulo fala da graça A graça A salvação Vem pelo favor Não merecido Através da fé Eu acredito que Paulo e Tiago Eles estão antenados Estão antenados Na geral Estão antenados Estão ligados Depende de quem Está interpretando Aí o camarada Quer colocar como conflito Ele puxa a sardinha Para o lado dele Ele vai puxar a sardinha Para o lado dele Ele vai colocar como conflito Mas não há conflito Se você observar Tiago Ele já vem falando Antes de chegar em fé e obra Ele já vem falando Sobre acepção de pessoas Sobre tratamentos A visão de Tiago É uma visão de fé com obras Que a fé é o combustível E essa acepção Aconteceu dentro da igreja Da distribuição de alimentos Ali Aqui é favoritismo Ele está observando O que está acontecendo Dentro da igreja E nessa observação Ele está vendo Que tem pessoas Que não estão nem aí Para a necessidade do próximo Ele está pensando Eu sou salvo E agora eu sento aqui No meu sofá Pelo controle da televisão E pronto Eu não estou me importando Com quem está lá fora Com quem ainda precisa Ser alcançado Com quem necessita Da palavra Necessita do social Necessita De Jesus Na verdade É o que o pastor Falou no início Tive fome E me desse de comer Tive sede Me desse de beber Fui forasteiro Me abrigaste Estive nu Fiquei doente Fiquei preso Você me visitou Mas quando nós fizemos isso? Verdade Aí Jesus vai responder Quando vocês fizeram isso A um desses pequeninos Fizeram a mim Então A gente tem que fazer Essas coisas A obra de Cristo Botar a fé em ação Que é o combustível Da obra Pensando Que nós estamos fazendo O que Cristo faria Nós estamos fazendo O bem que ele quer Que nós venhamos a fazer Pelo nosso próximo Porque a nossa meta É o que? É pessoas Não são objetos Não são maravilhas De joias Dinheiros Isso nós conquistamos Trabalhando Ralando Acordando cedo Agora pessoas Você ter O testemunho De uma pessoa Com a vida transformada E que de repente Você foi o canal Foi a ferramenta de Deus Isso ninguém te tira Agora interessante Quando se fala Que pelo fruto Se vê a árvore Talvez O que está se dizendo? O fruto É o parâmetro A referência Para a gente analisar Em que condição está A árvore A fé Então é mais ou menos isso As obras Pelas obras Dá para ver Qual é a qualidade Da tua árvore Qual é a qualidade Da tua fé É por isso que as árvores Tem que ser podadas De vez em quando Porque se você está Infrutífero Tem alguma coisa Na sua relação com Deus E vou falar um pouquinho Também Dessa fé A fé contemplativa Que as vezes a pessoa Acha que fé É uma contemplação De Deus É só uma certeza Que Deus existe Essa fé É a fé do diabo Porque o diabo Crê E treme Então assim Mas não basta crer Não basta você acreditar Que Deus existe Não basta apenas você contemplar Saber que ele está por aí Porque até Nicodemus sabia Que Jesus Fazia aquelas obras Que Deus estava com ele Isso aí é o bom senso Acho que revela Para as pessoas Que Deus existe Só você olhar para a natureza Mas a fé Salvadora É uma fé Que teme É um temor reverencial Não é só uma contemplação Porque tem pessoas Que acham que Não, eu determino Eu creio que Deus está comigo Eu creio que ele vai na minha frente Eu creio Isso não é suficiente Isso aí é só uma Uma certeza psicológica Porque fé Tem a ver com fidelidade Fidelidade, mano E esse teu crê Está levando aonde? A o quê? Pronto Aonde? A que tipo de fruta? Que tipo de obras? E ações? E o fundamento Dessa realidade É alcançado Através Do verdadeiro conhecimento De Cristo Em nós Porque enquanto Jesus não é manifestado No interior desse ser Ele não vai compreender Essas coisas Então ele vai vagar Ele vai viajar Ele vai achar Que é este estereotipo Funcional Que está aí funcionando E é uma fé Abstrata Uma fé Sem o verdadeiro fundamento Uma fé filosófica Explicado Explicado na carta aos hebreus O fundamento Fé ao firme Fundamento Então É necessário uma base É necessário uma base A reflexão Ela é importante Mas essa fé filosófica Ela não tem poder transformador Ela tem que ter O Marcos falou Uma coisa interessante É Cristo em nós Paulo também fala Sobre Cristo em nós E a experiência da glória E eu até falo Muito sobre isso Sobre o evangelho Só é verdade Quando é verdade em mim Porque se não for verdade em mim É farsa É invenção É falsificação Tem que ser verdade em mim E como é que o evangelho É verdade em mim É o evangelho É verdade em mim Quando eu sou perseguido Eu abençoo Quando não faço acepção De pessoas Quando eu Podendo fazer Algumas coisas Porque a Bíblia diz Que tudo é lícito Mas nem tudo me convém Então eu posso fazer Mas não faço Pela minha consciência No evangelho Quando sou injusti... Sofro injustiça Eu não pratico justiça Com as próprias mãos Mas abençoo E libero a pessoa Então o evangelho em mim Me muda Faz uma metamorfose Uma metanoia Muda por completo Então o papo aqui Tá uma bênção Vamos pra mais um break Que o time aqui Corre rápido Quando o papo é bom Não saia daí não Antenados vai em volta Já Já Estamos de volta aqui Terceiro bloco Antenados na geral Você que tá ligando Sua TV agora Um beijo grande Pra você que participa Um beijo grande Pro povo de Manaus Tá sempre aqui conosco Povo de Brasília também Que falou pra mim Que tá ligadinho No antenado Então um beijo grande Pra Brasília Um beijo grande Pra Manaus Já estive aí Pregando em Manaus Viu? Se quiser me convidar novamente Vou voltar aí na terra Terra boa Chega lá É tambaqui A comida é boa A gente trata você como um rei Aqui o meu café da manhã Quando eu acordo de manhã Faço minha oração Vou pra praia e sofá Às vezes eu como em pé mesmo Tomo meu nescau Falar nescau Hoje é mesmo Tem a geração Nutella Então meu nescau E como meu pão Eu vou pra lá Fiquei umas duas horas Tomando café da manhã Em Manaus Já tava até meio agulhado Mas é cultura Vamos comendo Fui pra casa Com duas bolsas Beijo grande Pra você aí De Manaus Brasília também Pregando em Brasília Então é muito bacana Saber que o Brasil todo Aí tá assistindo Atenados E sendo abençoado Vamos lá então Pastores A igreja hoje Tem trabalhado Efetivamente Nas mudanças sociais Como é que vocês enxergam A ênfase Da mensagem Da igreja brasileira É claro que a gente Não pode generalizar Porque Sempre tem o joio E sempre tem o trigo Mas se você olhar Pela sua perspectiva subjetiva Que não é uma ciência exata É só uma perspectiva subjetiva Você acha que a gente Tá pecando No social Qual é a ênfase Da nossa mensagem Hoje em dia O que precisa ser mudado Na igreja Pra que a gente possa ser Uma igreja Mais fiel A Deus e a sua palavra Eu vou falar Da minha igreja Porque falar Da igreja Tem que falar disso Eu vou falar Da minha igreja Nós Grande desafio Da Assembleia Deus de Bangu Nós desenvolvemos Um trabalho social Nós temos um trabalho Um presídio Uma igreja no presídio Há mais de 17 anos Nós trabalhamos também Com centros de recuperação Na nossa congregação Também nós trabalhamos Em apoio a dois centros De recuperação De alcoólicos E também De drogados Nós também Trabalhamos com Distribuição Várias congregações De nossa Com distribuição De sopa Com evangelismo Agora nós estamos Com trabalho De evangelismo A nível de campo Até tem um pastor Amigo nosso Já esteve aqui com você Pastor Davi Reis Faz um trabalho Muito abençoado lá E assim Nós temos Lutado Para manter Essa chama acesa Porque falar De evangelho É falar de justiça social Porque você Abraçar A quem tem Uma vida Uma vida Equilibrada Para quem já tem Uma vida resolvida É muito fácil Agora o pobre O necessitado Nós estávamos Evangelizando No calçadão De Bangu E estávamos Orando por um mendigo E de repente Quando Deus falou Com Deus Dê um abraço Nele bem forte Ele começou a chorar Ao término Daquela intercessão Ele não pediu Comida Ele não pediu Água Ele pediu Novamente Mais um abraço Como foi dado Obviamente Que algumas pessoas Que estavam ali conosco Olharam meio de lado Fizeram uma cara De nojo Passando meio distante Mas o evangelho É abraçar Se eu como igreja Não abraço Eu não estou cumprindo O ídio de Jesus Porque a gente tem Que ser exemplo O discípulo O discípulo Tem a ver Com esse contato Com essa vida Sendo vivida Com o maestro No original Que é o tal midim Tal midim Que tem a ver Com você aprender Na caminhada Com o seu mestre Se sujando Com a poeira Dos pés dos mestres Que tem a ver Mesmo com a caminhada É pegar Abraçar o cara E caminhar com ele Discipular é imitar Discipular é imitar João fala lá Aquele que diz Que está com ele Deve andar como ele andou Se não anda como ele andou Não está com ele A mídia secular Ela é muito injusta Porque assim Se forem Eles criticam tanto Quando a gente vê Principalmente os ativistas Em virtude de princípios Que nós acreditamos Vamos dizer Os ativistas Defensores da ideologia De gênero Não é a pauta do debate Mas o que atacam Chamam a gente De homofóbico Por causa de Defendemos nossos princípios Na verdade Eu estou vendo Uma falsa ditadura Uma ditadura Onde você Onde fica cerceado Seu direito A liberdade de expressão A colocar seus princípios Só em colocar O que você acredita Você parece que é Contra a pessoa E na verdade Eu vejo Uma grande Evangelicofobia Ou pastofobia Sendo criada E massificada Na sociedade Mas ninguém fala Poucos falam E divulgam As grandes obras sociais Que estão fazendo Grande diferença Onde a igreja está presente Onde o Estado não está Quantas pessoas Já foram alfabetizadas Na igreja Que eu respondo por ela Com o projeto Brasil alfabetizado Com cursos Em parceria Com o César E o Senai Quantas pessoas Já foram A nossa igreja Já foi posto De recolhimento De armas Em parceria Com o Viva Rio E assim Nós temos um projeto Eu amo a minha rua Que sai o grupo Da nossa base de missões Organizando as ruas Tirando o mato Pintando meio fio Então assim Essas coisas Não mostram Nunca Quantos homossexuais Já passaram Dentro da nossa igreja Para fazer um curso E uma formação E foram tratados Com abraço Com carinho Com amor Com cafezinho Com lanchinho Então assim Na verdade Há uma injustiça Muito grande Porque se fosse retirar A presença da igreja De Cristo Aí eu vou falar No geral mesmo Eu não me reporto Aqui aqueles que fazem De uma maneira errada Equivocada Ou até os que transgridem E deixam de pregar a Cristo Ou os que não fazem nada Mas eu estou falando Da igreja de Cristo Como um todo A verdadeira genuína Que está aí Que a gente Se a gente for tirar elas Do presídio Das capelanias hospitalares Se tirar ela Dos orfanatos Criminalidade aumenta Se tirar Exatamente Os centros de recuperação Nos lugares mais remotos Possíveis Que tem lá pastores O centro de recuperação Fazendo Sabe-se Deus lá como E ajudando Eu digo assim Eu tenho uma pessoa Que um crime Foi evitado Por causa de um culto Na quinta-feira Que o cara se converteu Me chamou ao final Confessou Todo um crime Que já estava forjado Ele com medo de morrer Porque ele iria dizer Não para a quadrilha Se converteu Se libertou Está se libertando Das drogas Está no centro de recuperação E uma casa Deixou de ser assaltada Porque nós articulamos Tudo estrategicamente Para que aquele assalto Não ocorresse Agora devolve isso A sociedade Sai a igreja de Sena Dessas áreas todas Onde não é sinalizado E vamos ver como A sociedade estaria A igreja Já está falando É interessante Ela tem uma responsabilidade Na sociedade De diminuir A criminalidade De restauração De família Na verdade O país está pior Do que está Por causa da igreja Inserida na cidade Aí do país Se não fosse a igreja A presença da igreja É fundamental Porque a igreja Ela tem um papel Restaurador Quer ver uma coisa Marco Aqui a gente tem um programa Também sobre notícias Que aí A gente trata de algumas notícias Teve uma notícia Que veio aqui Lá na Europa O menino estava rebelde Com os pais Viciado em droga Aí acabou que foi acusado O juiz Não mandou ele Fazer a obra social Não O juiz mandou ele Para a igreja Mas não era Para se converter É porque a igreja Tinha Tem um papel De restauração Social Restabelecer A prática das boas Então Ele era obrigado A ir para a igreja Não era para ser salvo Não Era para ter bons exemplos Para ter bons exemplos Ali Interessante O papel da igreja Como é importante Ainda que o cara Não acredite em Jesus Como salvador Para nós Ele é um salvador E sempre será Ele é mediador Entre Deus e os homens Deus encarnado Mas se a pessoa Chegar dentro da igreja E não acreditar em Jesus Como salvador Mas obedecer os princípios Se tornar um cidadão melhor Vai se tornar um cidadão melhor A igreja tem esse papel A sociedade bíblica Por exemplo Ela tem um programa Que eu coopero Com a sociedade bíblica Do Brasil Chamado Estudando com a Bíblia A Bíblia nas escolas E estudando os valores Da Bíblia Estudando a Bíblia em si As doutrinas bíblicas A gente apresenta Chama o padre Chama o pai de santa Fala assim Olha, prefeito Pode mandar todo mundo analisar Não tem aqui Uma estratégia De proselitismo Não, a gente Quer só ensinar Os valores da Bíblia E a gente tem Estatística e prova Que quando a Bíblia É inserida Dentro das escolas A sociedade bíblica Entra com uma biblioteca Entra com treinamento Para os professores Os alunos melhoram a nota Eles melhoram o comportamento Respeitam as autoridades Respeitam o patrimônio público Aqueles que sentavam atrás Começam a sentar mais à frente Porque são valores O moral e cívico Inclusive foi tirado das escolas Que tem muita coisa da Bíblia ali Só a presença da igreja A presença da igreja É lindo isso A presença da igreja Basta a presença da igreja Então onde a igreja chegou no Brasil Em todos os lugares Onde ela está hoje Ela tem um papel De fundamental importância Para toda aquela comunidade Para toda aquela sociedade E esse papel restaurador Transformador É um papel que Na omissão do Estado A igreja preenche essa lacuna Com muita Você vê como é grande importância Você vai nos consultórios de psicologia Eles utilizam princípios bíblicos ali sempre Você vai ver hoje em dia Que está o desenvolvimento do coaching Também A maioria ali É tudo ferramenta das escrituras Você vai em tudo quanto é lugar Até palestrantes De vários ambientes profissionais Eles utilizam até Jesus Como o maior líder da história Se você botar no YouTube Pode não acreditar ele como o Senhor e o Salvador Mas usam ele Usam ele Então assim A igreja Na verdade Eu sempre digo Que Jesus é um caminho de qualidade O cara que é inteligente Quer ser bem sucedido Em todas as áreas Ele vai procurar os princípios do Evangelho É interessante isso Isso que me constrange Isso me faz Além de crer Na regeneração do Espírito Santo dentro de mim Eu tenho certeza Que se isso tudo for uma mentira Eu ainda estou no caminho certo No melhor caminho para viver Muito bom A igreja A igreja ela influencia Ela representa e influencia Ela tem feito essa obra social Muitas igrejas que nós conhecemos Testemunha aqui do pastor Tremendo aí Do que a sua igreja faz Está de parabéns também As igrejas estão de parabéns Porque a igreja está aí para isso também Para influenciar Para trabalhar no social Fazer a parte Ser igreja Isso é ser igreja Se preocupar com pessoas É ser igreja Colocar pessoas em primeiro lugar Isso é ser igreja Então a igreja tem que voltar A fazer o seu papel As igrejas têm feito a parte social Mas eu penso que pode fazer muito mais Pode fazer muito mais Eu vou pegar uma deixa Do que o senhor colocou Aí uma palavrinha O senhor falou assim Sabe-se Deus como Do centro social Sabe-se Deus como Você imagina se as igrejas Estou falando de modo geral Não estou falando Porque tem igrejas que fazem isso Mas na maioria Elas não fazem um planejamento financeiro Que inclui a obra social A obra social vai Sabe-se Deus como O centro de recuperação Vai e sabe-se Deus como Às vezes você está vendo no trem O camarada vendendo cocada Dizendo que é para sustentar Um centro de recuperação Que você pode mandar alguém lá Que não é cobrado nada Sabe-se Deus como Deus garante essa obra Porém Às vezes se a igreja fizer Um planejamento melhor Incluir no seu financeiro Seu planejamento financeiro A obra social A gente vai excluir um pouco Desse termo Sabe-se Deus como Uma vez eu estava pregando Em São Paulo E no meio da pregação Se levantou um mendigo E começou a perturbar E eu mantive o padrão Da pregação Foquei na pregação E no final eu entreguei O microfone ao pastor E falei Deixa que eu vou conversar com ele Continua terminando o culto Aí conversei com o rapaz Terminou o culto O pastor desceu Conversamos com ele Ele bêbado Todo sujo Bem Aí conversei com ele Não vou falar a parte espiritual Aqui o que aconteceu Antes de manifestação Tudo mais Mas depois sentei com calma Perguntei qual era a história Da vida dele Era de uma denominação Era músico Pregava a palavra Mas por alguma coisa Da vida dele Ele se entregou E o caminho foi De um abismo a outro Naquele momento ali Foi oferecido para ele Um centro de recuperação Foi oferecido Ele não quis Não, vocês vão me aprisionar Aí eu interrompi Eu falei Não, você não vai se aprisionar Você vai ficar lá um tempo Você não quer a libertação? Não quer a recuperação? Não quer voltar para a sua família? É só um tempo Ele aceitou Ele foi para o centro de recuperação Encurtando a história Ele foi para o centro de recuperação Meses depois Tempo depois Essa pessoa de São Paulo Que esteve aqui no Rio Aí veio falar comigo Pastor Marcos Sabe aquele rapaz Que entrou lá na igreja Aquele medigo Tudo mais? Sim Olha, ele passou lá na igreja Já saiu do centro de recuperação Voltou para a casa dele Voltou a trabalhar O camarada tem uma profissão Agora ele Além da profissão dele Ele tem três funcionários Que trabalham para ele Ele não ficou na nossa igreja Ele está numa próxima da casa dele Porém, toda vez que ele passa por lá Ele, ó Manda um abraço para aquele pastor lá Eu não esqueço daquele pastor Então, papel de igreja É a ilusão social Papel da igreja Maravilha Mais um bloco estourou Vamos para um break Vamos finalizar aqui com chave de ouro Não saia daí não Que Atenados vai e volta já, já Muito bem Estamos de volta aqui Quarto e último Bloco Antenada Geral Falamos sobre a proposta social Do Evangelho Espero que você esteja aí Sendo muitíssimo abençoado Edificado Que Deus abençoe a sua vida E te guarde Que ele faça resplandecer Seu rosto sobre ti Tenha misericórdia De ti Que te dê a paz Nesse dia Que Deus abençoe a sua saúde Sua casa Sua família Seus filhos Nós oramos por você Esse programa é um culto de oração Para abençoar Enriquecer sua vida Pastores Existe algum problema Quando há muita ênfase no social Será que isso pode atrapalhar Ou confundir a mente de algumas pessoas Em relação ao Evangelho Porque teve um rapaz Que congregou com a gente Ele estava falando muito sobre o social Social, 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 social E aí parecia que estava faltando algo Porque o social não é tudo no reino de Deus Acho que o principal no reino de Deus É que o cara se arrependa dos seus pecados E se reconcilie com Deus através de Cristo Aí tem muitas pessoas que acabam praticando muito social E ela se justifica no social Ah não, eu estou fazendo muita obra Existe esse risco da autojustificação pela prática das obras? É o ativismo, né? Existem pessoas que se escondem dentro do trabalho Do trabalho eclesiástico Mas elas são pessoas que são ativistas Você quer observar que é um método para poder identificar o ativista É você trazê-lo para o discipulado Porque a obra social O trabalho com o próximo Requer intercessão Requer oração Requer conhecimento da palavra de Deus Requer conhecimento jurídico Nós temos um trabalho lá na igreja Chama-se Tela Crente Essa é boa A gente passa um filme Uma vez no mês A gente passa um filme lá no sábado da tarde Tem pipoca? Tem pipoca Pipoca e Guaraná Tem pipoca e Guaraná Muito bolo para você também? Isso, isso Alguns questionam o fato da pipoca e Guaraná Mas você tem que descontrair também E de repente uma irmã encontrou uma criança na rua Por volta de 4 horas da tarde E conduziu ela até a igreja para poder assistir o filme Se a criança estava sem comer Se a criança estava toda suja E em nenhum momento ela parou para saber o paralelo dela Eu falei Irmã, primeiro O cuidado que se deve ter A senhora achar uma criança na rua e trazer para a igreja Se a família está na rua procurando Ela pode acionar a polícia Ela pode acionar uma vara da infância e juventude Isso pode acabar gerando um problema para a igreja Segundo Recebeu ela aqui Tem que dar um banho Tem que trocar roupa Tem que dar um almoço para ela Não é só sentar e assistir um filme Então a gente precisa ter um conhecimento do trabalho que a gente está fazendo E principalmente a gente precisa estar alinhado espiritualmente com Deus Quando uma pessoa só quer trabalhar Mas ela não quer sentar para ser discipulada Não quer sentar para aprender Aí você está identificando um ativista na igreja Eu vou não só no ativismo Mas dentro do que o Paulo falou O perigo é a pessoa deixar Cristo de lado No seguinte sentido Ela sentia essa auto-justificação Não, eu estou bem, Pablo Estou tranquilo Estou fazendo boas obras Estou dando uma cesta básica aqui Estou ajudando E ele acaba, às vezes, dentro até da própria igreja Sentindo bem E indo num culto E achando que Estar marcando ponto num culto É suficiente para ser salvo Desde que ele esteja fazendo as obras sociais A gente está de merecedor de cargos Isso é um perigo Porque a gente tem duas linhas aí A gente tem o calvinismo e o arminianismo E quando Eu vejo que o arminianismo Quando fala da importância também de você crer Ela tem um ponto de equilíbrio Porque eu falo assim Se você vai ser arminiano Seja arminiano, não pelagiano Porque tem um monge pelagio Que ele colocava quase que o homem Por si só Pelas obras que fazia Ele tinha a condição de alcançar a Deus E muitos acham isso Exato Muitos hoje, dentro dessa obra social Eles estão sem saber Inconscientemente Talvez até por não conhecer Estão defendendo na prática A linha de pelagio Né? Desse monge Porque eles estão assim Se eu fizer as boas opções Eu alcanço o coração de Deus Eu alcanço graça suficiente E eu não preciso de Cristo Então assim Ele não tem a experiência do novo nascimento Mas ele se sente bem E aí também, querido Temos vários segmentos religiosos Que não professam a Cristo Que eles se sentem muito bem Em fazer a obra social E infelizmente Está acontecendo isso também Dentro das igrejas Né? Tem que ter o equilíbrio Exatamente Na vida do crente Tem que ter o equilíbrio Do cristão Não conhecendo as escrituras Nem o poder de Deus Exatamente O cara não pode se isolar Numa função Lá dentro De uma tesouraria De uma secretaria De um social Se isolar lá E deixar de De louvar a Deus Deixar de cultuar a Deus Não, a desculpa é Não, eu tenho um social Para fazer E eu já não cultuo mais a Deus Então eu preciso viver Um evangelho de equilíbrio Em que eu tenho tempo Para fazer o social Em que eu tenho tempo Para aprender Sentar e ouvir Aprender a palavra Porque é isso Que eu vou botar em prática E exercer um bom social Porque o social Não é somente O alimento Ele é acompanhado De que? Da salvação A prioridade da igreja É qual? É pregar a palavra A salvação Essa é a prioridade da igreja Mas às vezes A ordem se inverte Numa estratégia Você coloca o social E depois vem com a palavra Mas se o camarada Só tiver o social E não tem conhecimento Da palavra Vai ser falha A sua missão O pastor falou Primeiro a pessoa Que você tem que alcançar É você mesmo Permitir ser alcançado Então assim Eu tenho que ter Essa transformação genuína Na minha vida Para eu levar para o outro Jesus falava As minhas palavras Consistem em espírito E em vida Ele levava o social Ele levava aquilo Que o povo Como o pastor falava Precisava Mas ele falou Eu tenho vida Para transmitir Eu tenho espírito Para transmitir É o social Ele é humano Acho que ser humano Já é gostar do social Então acontece E às vezes O cristão confunde Ele entra nessa vibe De fazer o bem Fazer o bem Fazer o bem Com a resposta Do próprio evangelho nele Ele quer fazer o bem Fazer o bem Mas ele não pode esquecer Que a prioridade Na vida dele É o poder de Deus É o que o É o que ele alcançou Através do evangelho Na vida dele Então ele não pode Viver somente Em função Do social Ele tem que ser Um bom Cristão E refletir o social Na vida dele Com as boas práticas Por quê? Porque ele vai Incorrer num erro Ele vai entrar Num caminho Praticamente sem volta Ou ele vai se distanciar Do evangelho Porque ele vai ficar Fazendo só Boas obras E como Pegando a chave Do pastor Jarbas Ele vai acabar Se distanciando Porque ele vai fazer O que muitas Muitas instituições Estão fazendo Ele vai praticar O que muitas Religiões Entre aspas Estão fazendo E não vai causar Impacto nenhum Na vida dele Entendeu? Então olha aí Você pratica as obras Por amor Por gratidão A Deus Finalizando aqui O programa de hoje Obrigado pastores Obrigado pela presença De vocês O papo como sempre Uma bênção Obrigado Brasil Obrigado você Que está todos os dias Aqui às 17 horas Um beijo grande E até a próxima Música